E aí galera, tudo de boa? Aqui tá falando é o Buck e no vídeo de hoje irei falar onde e como assistir a segunda temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba dublado. É isso mesmo galera, a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba dublado, pois tivemos informações novas referente a dublagem aí dessa segunda temporada maravilhosa de Demon Slayer. Como todos vocês já sabem, quando eu falo de segunda temporada de Demon Slayer dublado, eu estou falando aí do arco do trem infinito e também do arco do distrito do entretenimento. Porque aí tivemos sete episódios aí do arco do trem infinito e tivemos onze episódios aí do arco do distrito do entretenimento. Tirando o filme, o filme aí já temos dublado o filme do trem infinito e também já temos dublado a primeira temporada. Então quando eu falo segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, eu estou falando aí galera do arco do trem infinito e também do arco do distrito do entretenimento. Como eu disse galera, eu tenho novas informações sobre a dublagem de Demon Slayer a segunda temporada. Mas antes de mais nada, os recados aí galera, eu peço para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal, principalmente se você é novo aqui no canal, que é o de paraquedas nesse canal maravilhoso, que sempre fala de animes e principalmente Metsu no Yaiba. E também galera, ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade sobre Demon Slayer e o mundo dos animes. A meta de likes para esse vídeo é de 300 likes e 5 mil visualização. Conto com a ajuda de todos vocês. Galera, no próximo vídeo eu estarei mandando salve. Então se você quer salve galera, deixa aí seu nome e a hashtag tudo junto, canal do Bucky, tudo junto, para eu te mandar salve no próximo vídeo. Então todo mundo comenta alguma coisa aí e coloca a sua hashtag canal do Bucky, tudo junto. Ou melhor, fala aí seu personagem favorito aí da segunda temporada. A minha personagem favorita aí dessa segunda temporada de Demon Slayer foi Nezuko. Então aí estou falando, vocês comentem aí a sua personagem, o seu personagem favorito dessa segunda temporada de Demon Slayer. E deixa a hashtag canal do Bucky e no próximo vídeo estarei mandando salve. Na descrição galera, eu vou deixar meu link direto do Instagram do canal do Bucky, arroba canal do Bucky, tudo junto. E também o link direto aí galera, do meu Instagram pessoal, underline Gleison Rodrigues. Aí é o meu Instagram pessoal, todos vocês podem falar comigo aí nos dois Instagram se vocês quiserem. E também logo abaixo o link do grupo do WhatsApp do canal do Bucky. É o quarto grupo do WhatsApp do canal do Bucky, que sempre falamos de lá sobre animes e sempre novidades que o Metsu no Yaiba eu posto lá em primeira mão. E obviamente você que tem aí um conteúdo nerd, um conteúdo otaku, ou qualquer tipo de conteúdo que você faz na internet, lá você pode divulgar também sem banimento. Logo teremos aí o quinto grupo e último grupo do canal do Bucky, porque os quatro grupos aí já estão praticamente lotados. Beleza galera, então falado tudo isso, bora começar. Então galera, como eu havia falado já antigamente para todos vocês, é um tempinho atrás, pouco tempo atrás, que teremos novidade aí nesse mês de junho referente a dublagem de Kymetsu no Yaiba. Da segunda temporada. E tivemos? Aí tivemos o que Bucky? No caso aí, Demon Slayer, a segunda temporada vai estar em Blu-ray. Que dia Bucky? 29 do 6. Mas Bucky, vai ser dublado? Não, vai ser em inglês. Eu vou explicar para vocês galera, o que acontece. Depois que é lançado aí em Blu-ray, no caso em inglês ou em japonês, um anime, a dublagem ela vem muito rápida, ela vem em torno aí de mais um mês. Demora em torno de mais um mês, essa dublagem aí, ela está vindo. No caso, no máximo, um mês. Se é dia 29 do 6 aí, esse Blu-ray da segunda temporada de Demon Slayer vai ser lançado, então dia 29 do 7, 29 de julho, já teremos a dublagem da segunda temporada. Bucky, aonde você viu isso? Galera, eu vou deixar aí o primeiro link da descrição, esse vídeo que vai estar explicando para vocês, que é um trailer que eles fizeram promocional referente aí à segunda temporada aí, que vai estar em Blu-ray. Então é importante aí vocês verem também esse vídeo para ver que não estão mentindo, não estão inventando coisa da minha cabeça. E como eu já havia falado em outros vídeos para vocês, em dois, três vídeos atrás, sobre a segunda temporada de Demon Slayer, a dublagem, data de lançamento, que ia ter coisas em junho. E tivemos coisas em junho, e eu estou provando para vocês que toda a teoria que eu trago aqui, ela sempre tem algo concreto. Então galera, vocês podem confiar em mim, no caso, dia 29 de julho, teremos também essa segunda temporada dublada de Demon Slayer, aí perfeitamente em HD para todos nós assistirmos. Beleza Bucky, dia 29 de junho lança em Blu-ray, dia 29 de julho lança a dublagem de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada, na verdade até dia 29 de julho, pode ser que venha antes, mas aonde eu posso assistir a segunda temporada de Demon Slayer dublado? Bom galera, como todos nós sabemos, a Crunchyroll e a Funimation são as retentoras oficiais do anime aqui no Brasil, e obviamente serão os primeiros locais a passarem esse anime maravilhoso. Mas você fala, Bucky, eu não tenho dinheiro, não tem como eu pagar aí a Crunchyroll ou a Funimation. Eu indico para vocês o Better Anime, que aí é um aplicativo muito bom e gratuito e para iOS. Também é o Anime TV e também o Cinevision V5. E também galera, o Play Animes, que são aí quatro aplicativos para vocês assistirem. Bucky e Site. Site eu recomendo para vocês galera, o Better Anime também que é muito bom. E também o Sub Animes. Se vocês aí tem outro site ou outro aplicativo, pode comentar aqui nos comentários. E obviamente esses aplicativos todos que eu disse é para iOS. Bucky, a Netflix, como você sempre falou nos outros vídeos. Galera, a Netflix até então ela não abrangeu nada, mas tudo indica que após o lançamento aí dessa segunda temporada de Demon Slayer dublado oficialmente na Crunchyroll e na Funimation, é bem possível também ela estar trazendo aí para a sua plataforma de streaming. Assim como a Warner está brigando bastante e também a HBO. Beleza galera, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.